Glória a Deus, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês por estarmos juntos para adorar o nosso Deus, glória a Deus porque precisamos dessa noite, a somente da presença dele a presença do Espírito em nós, o movimento do Espírito em nós ele desabra, ele abre, ele desabrocha, portas são abertas, portões são quebrados tudo aquilo que está travado, passa a se abrir diante da presença o que eu e você precisa dessa noite é nos derramar na presença é a presença do Espírito, uma coisa só é necessária para cada um de nós a presença de Deus, é o recusivo da presença é estar sob ela na presença, é somente isso o que precisamos dessa noite, a cada dia da nossa vida é depender da presença dele o que eu e você não somos nada sem a presença dele ele tem que ser aquele que nós necessitamos, que nós precisamos a unção que desperdaça todo o chupo, estar com ele é aquele que nós necessitamos devemos ter fome e ser da presença a Bíblia diz que mais vale estar um dia no seu saco, que tem mil e outros lugares devemos nos achegar na presença, nos derramar na presença dele e as coisas amadas vão começar a ser resolvidas a sua vida vai ficar diferente no lugar da tristeza vai tratar alegria a alegria vai tratar no seu coração a melhor morrer na sua casa, na sua família devido à presença aqueles que chegam lá vão se prostrar, vão se derramar porque a presença dele estará o que nós precisamos é da presença o Espírito foi derramado em nós ele está em nós, no nosso coração ele nos foi dado oh, aleluia para o nome de Jesus nós queremos essa noite te louvar viemos te adorar viemos te exaltar, te reter graça dizer que te amamos, que te adoramos viemos, oh Pai, nesse lugar e muitos daqueles que querem chegar nessa noite precisam de um milagre roubar na luz tem o Deus a paz tem o Deus o milagre tem o Deus o já tem o Deus o de agora tem o Deus o que faz o teu prazer é abençoar e essa noite mais de lá desatantece que o mover do teu Espírito possa chegar a cada coração em nome do Jesus a tua palavra diz que nós temos um tesouro em vaso de barro para que essa beleza não pode ser do Senhor e não nós oh Pai, que nós que não vamos que o Senhor cresça que a tua presença o teu cheque a tua glória seja derramada nesse lugar sobre cada pessoa em nome do Jesus e possamos passar a nossa igreja dessa noite diferente de como chegamos queremos oh Pai em nome do Jesus colocar o nosso coração a tua disposição para que o teu Espírito possa falar e que essa igreja seja semeada seja no consolo do nosso coração e ela possa germinar e frutificar em nome do Jesus queremos ser como pessoas prudentes que ouvem a tua palavra e saem para praticá-la em nome de Jesus muito obrigado Senhor por essa noite eu coloco a minha vida em tuas mãos o meu coração a minha vida vai diante de ti em nome de Jesus te agradecemos por esse momento pelo teu amor e graça em nome de Jesus diga amém amém diga amém de novo amém agora Deus amado pode sentar aqui aleluia eu estou muito feliz querido pensa que não é feliz está com ele mas não é feliz não você não entendeu eu não estou feliz com você eu passei eu passei perto do mundo hoje eu vou dizer uma coisa a você eu não sei se o céu abrir e descer eu não sei se eu subir eu sei que o negócio foi maravilhoso olha o lugar da igreja é na igreja o lugar da igreja é na igreja porque na igreja a gente experimenta essas coisas ou coisa tremenda não havia outro lugar que não estava essa manhã foi anunciando a presença de Deus ali na igreja ou coisa mas não você fala na boca se você não estava lá você não sabe que você deixou de ganhar eita Jesus como diz minha irmã Ju Jesus que coisa maravilhosa foi hoje foi tremendo foi tremendo irmão coisa maravilhosa uma palavra do homem de Deus olha que foi tremendo que fortaleceu o nosso coração que nos anima glória a Deus por isso eu quero agradecer ao pastor do Isaí e a irmã Ju pelo carinho ao irmão Monal ao irmão Narciso a sua esposa meu querido o pastor amado eu sou bem eu estou em casa glória a Deus eu me sinto em casa obrigado irmãos pelo carinho pelo amor de vocês muito obrigado mesmo que coisa maravilhosa a família de Deus a gente se sente amado se sente acolhido e como é bom poder estar aqui eu conheci quem está aqui o pastor de Santa lá da minha terra lá com a danta vem aqui do grupo glória a Deus lá com a danta isso aqui irmão é fruto da herança nós vamos para o próximo falar sobre a herança sobre a herança daquele que daquele que entrega a sua vida a Jesus esse menino aqui é fruto da herança do avô dele eu vivo na cidade dele lá com a danta pregando na igreja assembleia de Deus do qual o avô dele construiu você sabia que até hoje se fala Cornelio a geração dele foi ouvida pelas esmolas que falaram falaram e a geração de Cornelio foi transformada em data você faz parte serãs aquilo que seu pai seu avô fez chegou até você e vai multiplicar chegou um certo segurião para Jesus e os da sinagoga disseram assim os dos heróis falam assim olhem esse homem construiu uma sinagoga é justo do senhor e desceu pelo seu soldado sabe quando a gente a nossa herança fala aquilo que nós fazemos fala eu tenho certeza irmãos que na minha casa na minha herança não pode faltar mais pastores a minha herança não faltará mais médicos profetas apósticos evangelistas nem vai faltar porque a minha vida foi transformada a minha vida foi mudada a nossa geração foi transformada e mudada não vai faltar na nossa família não haverá mais divórcio sabe porque a herança que existe é poderosa sobre a terra há um poder levar em nós quando nós chegamos para Jesus nós estamos liberados nós estamos curados nós estamos transformados como é bom estar na igreja na casa do senhor porque você vai poder contemplar com os seus olhos a sua herança pode até que a luz armada corra para o canto corra para o ano final ele vai cagar vai dar frutos porque a árvore ela tem que dar frutos glória a Deus como é bom porque eu fiquei alegre em ver o pastor de sangue e saber que era lá lá do Adão e que o avô dele porque vale a pena servir ao senhor glória a Deus amarelo louvado seja o senhor a Bíblia diz que fiel é aquele que o chama o qual também ele lhe chama ele vai fazer na sua vida ele é responsável por você eu quero que você abra no livro dos salvos cinquenta e sete aleluia verso dois fiel é o que o chama o que também fala o que cabe a mim você é colocar a nossa vida diante de Deus é deixar Deus fazer se você não atrapalhar as coisas vão funcionar a grande questão que a gente a gente atrapalha Deus diz deixa fazer mas a gente atrapalha com a nossa vontade com o nosso eu com os nossos desejos com a concupiscência com as nossas vontades e adiante nós somos cheios de vontade nós gostamos de nada não queremos nada nós não queremos crescer não queremos avançar não queremos melhorar nós não queremos amar nós somos cheios de vontade essa noite eu quero falar sobre avivamento aleluia eu quero falar sobre oração sobre um coração um coração avivado um coração desejoso um coração desejoso uma presença porque nós gostamos que queremos milagres queremos a nossa vida transformada queremos ver milagres todo o que é milagre na vida mas não queremos nos submeter não queremos depender não queremos não queremos colocar a nossa vida no senhor e no senhor sobre o senhor e dele mortificar a nossa carne o nosso eu a nossa vontade queremos ver milagres acontecendo mas queremos continuar agindo do nosso jeito da nossa maneira com a nossa força com o nosso pensamento esquecemos que Deus nós vamos vamos chegar rendidos que é ele é por ele é por meu dele é através dele é pra ele com ele não existe eu existe ele devemos ter nossa vida rendida a ele você quer crescer quer uma família a vida depende de Deus mas também depende de você de uma entrega de uma busca e às vezes as coisas naturais nos atrapalham as coisas naturais nos deixa o que é mais importante tem um versículo lá em Eclesiastes que diz assim eu vi príncipe andando a pé e cego andando a cavalo em Eclesiastes fala isso em outras palavras às vezes a gente pega as coisas nobres e põe andando a pé e põe a necessidade da minha cavalo a necessidade não percebe para a minha cavalo não é a missão sem futuro ela não tem educação ela quebra a porta empurra a porta ela chega e toma o jeito ela pisera feita toma o jeito sem você chamar ela chega mas parece que é paradoxal a nossa vida a minha defesa coloca as coisas que é primeiro mais importante como o príncipe andando a pé e as outras coisas acabam quando Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus ou seja aquilo que é mais importante aquilo que é necessário aquilo que vai trazer modificação transformação na minha vida e na sua vida porque a igreja pela noite falando achando que somos nós que somos nós que fazemos alguma coisa não irmão não é você que faz a igreja a igreja diz que toda boa ideia a parte de quem ele toda boa ideia vem para o Senhor o que precisamos é depender dele mas como é algo espiritual a gente não vê não enxerga então a gente continua querendo lutar mas a igreja diz que as nossas armas elas não são carnais mas sim poderosas em Deus as nossas armas não são espirituais elas são espirituais diz que o homem natural há nada que serve mas o homem espiritual há todas as coisas que serve que serve bem porque é só que a mente de Cristo você tem a mente de Cristo diga a mente diga a mente de novo e eu tenho a mente de Cristo se você tem a mente de Cristo você é ensinado por ele é conduzido por ele o Espírito você tem o socorro do Espírito em Filipe capítulo 1 verso 19 a assistência o socorro do Espírito o socorro do Espírito de Jesus Cristo você tem isso e por que você ainda está tão cansado e afamilhado querendo fazer as coisas deixa deixa Deus fazer deixa Deus agir eu pedi para você abrir Salmo 57 eu vou ler logo assim eu não vou conseguir clamarei ao Deus Altíssimo ao Deus que por mim tudo ou ao Deus que por mim tudo diga de novo se você clama ele recebe então você só precisa dele então eu preciso de Deus deixa eu contar uma história para você irmão eu sou pastor sou pastoreira da igreja igreja de missão Sabeas de Minas vale um abraço para você da nossa igreja e a melhor coisa é a coisa que eu mais amo é o que me dá mais prazer que a minha esposa sabe disso é o que me dá mais prazer é o que me dá mais alegria é servir ao Senhor servir ao Senhor de todo o meu coração de toda a minha força de todo o que eu tenho em mim é servir a Ele não existe distância não existe hora não tem tempo meu prazer é a minha alegria alguns sentem que é muito difícil eu não acho difícil não acho complexo eu acho maravilhoso porque há uma graça de Deus que nos assiste quando a graça vem a presença ela facilita ela cuida o apóstolo Paulo disse que ele tem dois anos não eu mas a graça de Deus em mim ele pegou a verdade em toda a asa ele disse não eu mas a graça então quando você a graça está sobre você o chari de Deus o deleite a amabilidade a doçura a alegria em você as coisas são fáceis as coisas são fáceis porque a graça me assiste ela me fortalece ela me anima a fazer isso então o meu prazer é ser pastor é o meu prazer é a minha alegria glória é o meu prazer mas antes do pastorado tem uns abacate tem uns abacate eu sou empresário eu sou pastor eu sou empresário é verdade eu quero ir me ligando esses abacate é porque Deus não quis a gente eu digo eu mesmo esses abacate pra questão luta esse negócio fica aí imagina se você está aí esses abacate é só dele pra pra qualquer coisa é só pra confundir pra pegar as coisas ele vai gostar o povo vai pegar as coisas que não são para confundir as missões é então os países estão confundindo então temos abacate lá na serra nós entramos no abastecimento irmão quando eu chego aqui nos Estados Unidos eles ficam muito doidos a gente passa lá na minha empresa esse foi colombia foi nos Estados Unidos vai te trazer com ele lá porque a gente não acredita que aqueles abacate que podem não trazer aliás fazer a verdade pra você não acredita não acredita mas a graça o favor de Deus o milagre de Deus está quando você reconhece ele e deixa ele agir na sua vida irmão eu me faço um pouco porque se eu fizer conta eu vou já teve quem vai me falar do Sebrae Sebrae já foi para mais de quatro aqueles agentes do Sebrae fazer uma nada no emprego todos eles vai confundir se a gente já parte aí se a gente não dá pra entender não se a gente não entende como é que você quer entender chegando agora como é que isso funciona como é que acontece o senhor via aqui no mar o senhor deve ser uma empresa e isso acontece como é e o seu gerente ainda é alfabeto que tem a pagar no fundinho também eu eu você eu 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 o seu gerente o seu gerente o seu escritório é um gerente um homem que não fazia uma máquina pois é porque não fui eu que escolhi eu nem estou eu nem senti de errado se você porque eu não estava nunca pelo gerente nem eu nem você não é mas é eu já pego mais todo esse bom dinheiro então o milagre acontece quando nós entendemos que é Deus que faz as coisas não sou eu o milagre como o fato de defender Deus o milagre como o fato de que cada madrugada antes de sair para trabalhar eu levanto as mãos pois saíram e dizem que sim eu muito obrigado por mais um tempo eu não sei vender abacate eu nunca aprendi eu tenho 30 e poucos anos que eu rendo abacate porque eu não sei ainda eu quero depender o senhor é o melhor empresário que eu conheço o senhor conhece cada cliente o senhor conhece aqueles clientes que paga a Jesus manda aqueles que pague manda cliente que pague filha todos aqueles enganadores me dava serviço para me enxergar o coração daqueles que enganam quando ele chega lá que não enxerga de tão eu só aprendi de contar nenhuma vez e jogar no bicho não sei não sei receber cheque não sei nem o que tem esse que não sei que não recebe foi papai que disse meu filho diga isso não receba você entende eu quero depender dele porque o milagre acontece nele aí eu quero falar para você do livro de Marcos aleluia glória a Deus aprendemos essa noite que quando nós clamamos Deus nos ouve e ele executa diga ele executa grava isso aí para você porque Deus é aquele que executa é aquele que faz eita eu esqueci o ator oh meu Deus Marcos capítulo 1 verso 35 todos acharam amém teve se levantado Jesus alta madrugada eu estou na luta de Jesus madrugada saiu foi para o lugar de exército e ali orava vai aí saiu Jesus alta madrugada e foi para o lugar de exército lugar secreto aleluia e levantou de madrugada e foi para o lugar secreto e a deserto e ali orava irmãos a nossa vida o secreto dela é a oração você está você talvez não se sucesse você mas você fica a minha igreja o que acontece a minha igreja vou falar da minha igreja a minha igreja é a pastora do Lourenço a igreja que é o nome do bom de pessoa mas me cuide de oração eu não sei o que acontece a minha igreja não vai para a oração e para a oração mas rapaz turma tem uma palavra boa eu não conheço a palavra tem até aparelho até entendimento não tenho não tenho porque se tiver eu estava na oração mas aparelho até palavra boa mas não ora eu entendo que as vezes o curso de oração na peça lá na terça-feira as vezes um dia pode ser um dia impróprio mas de seguida a sede eu não acho um dia bom qualquer dia que me vê tem pouca gente mas tudo bem mas na terça-feira faça sede tem pessoal que estude isso e aquilo mas a gente percebe pela vida das pessoas quando elas não moram não tem relacionamento com Deus não tem intimidade com Deus é crente mas ele está superficialidade no raço ele não mergulha para pegar uma pedra fica na superficialidade na flor d'água e como é que a Bíblia diz provai provai Deus provai ver que ele é bom como é que você pode provar experimentar Deus vivenciar Deus senhores Jesus Jesus é o nosso mestre é aquele que é o nosso exemplo maior e ele diz que ele levantava se você vai perceber todas as vezes que ele tinha uma grande decisão ele estava orando ele passava a noite em hora cinta 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 mas a gente não quer orar nós não queremos defender como é que você vai se relacionar com Deus sem oração sem comunicação o milagre irmão acontece no fato da comunhão é é Deus que faz como você nem percebe como ele faz porque na verdade Deus quer falar sobre você você tem uma intimidade com ele com relacionamento você precisa conhecer quem é ele você precisa conhecer o caralho de Deus quem Deus é como ele age o que ele faz ou o que ele não faz você deve conhecer o caráter dele mas queremos ficar na superficialidade na superficialidade há espaço para a nossa alma para a nossa vontade para o nosso desejo mas o Senhor eu quero falar para você é você crucificar o seu erro crucificar a sua vontade se colocar na dependência do Senhor para que milagre aconteça na sua vida para que você possa experimentar ver que ele não possa ser uma palavra de utopia somente uma palavra mas sim mas você praticar e viciar a palavra viver a palavra quando diz que você sim eu vou ouvir e vou praticar a palavra eu vou ser pudente eu vou ser sensato dificuldade vai vir mas eu não seria você experimentar Deus e ver os milagres acontecerem na sua vida e você saber como é que foi esse negócio como é que isso aconteceu como é que foi como é que é é Deus que faz é você dizer não Deus eu vou cuidar das suas coisas e o Senhor vai cuidar das suas coisas ou se eu confiar em Deus depende dele dê uma oportunidade para ele